Promover o desenvolvimento físico, desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento espiritual. Esses são alguns dos principais objetivos da antroposofia, fundada pelo filósofo e educador austríaco Rudolf Stein. No final do século XIX, início do século XX, o pensador cunhou o conceito de ciência espiritual, ou seja, a possibilidade de um saber científico que venha a entender o ser humano em toda a sua integralidade. Um ser que seja físico, que seja psicológico e também espiritual. De lá pra cá, que ciência atual vem encontrando nesta mesma direção? Seria possível um diálogo entre a ciência vigente e a ciência espiritual desenvolvida dentro do âmbito da antroposofia? Essa pergunta poderá ser respondida através da iniciativa denominada Um Novo Olhar sobre a Antroposofia. A proposta é promover o diálogo entre a ciência vigente e a ciência espiritual desenvolvida pelo filósofo Rudolf Stein. Nesta primeira edição, que será realizada no dia 16 de setembro, nós contaremos com a palestra do médico antroposófico Dr. Wesley Aragão, para trazer o tema da iniciação espiritual. A arte-terapeuta junguiana Aldair Marti, que vai conduzir uma atividade artística voltada para o tema. E eu vou trazer aquilo de mais atual e mais recente sobre pesquisas acerca da meditação. Destacando os impactos para a saúde, para o desenvolvimento psicológico e possível utilização da meditação para o desenvolvimento espiritual. Enfatizando os achados científicos mais recentes no âmbito do mindfulness e da terapia de aceitação e compromisso. O evento será 100% online, desenvolvido através da plataforma Zoom. Se você ainda não conhece a antroposofia, será uma ótima oportunidade para ter o seu primeiro contato com este campo de saber. Se você já conhece e já atua dentro do âmbito da antroposofia, é uma ótima oportunidade para a atualização das informações, atualizações de técnicas para aplicação na sua prática profissional. Contamos com você na participação de mais este é um evento desenvolvido pela Escola Libre Antroposofia, Formação e Estudos Biográficos de Juiz de Fora, Minas Gerais. Não perca essa oportunidade. Esperamos por você. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.